Oi, pessoas! Então, hoje, então, hoje o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui no meu canal, né? Gente, deixa eu ver rapidinho aqui no meu canal, eu não ia gravar vídeo hoje, nem nada, tá, gente? Eu não ia fazer nada, 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 tô aqui, tô refletindo muitas coisas, eu tô refletindo muitas coisas e tudo mais, entendeu? Então eu não ia gravar vídeo. Quando eu vi o negócio de hoje, o negócio de Bolsonaro, eu não consegui, gente, eu não consegui. Eu não consegui não falar nada, você entendeu? Porque a quantidade de gente que começou a xingar Bolsonaro, a meter o pau em Bolsonaro, fazer tudo isso, escraxar, botar o Bolsonaro na cruz, né? Antes mesmo que ele pudesse vir falar alguma coisa, eu fiquei muito chateada, gente. Como as pessoas são sugestionáveis? É como ter um amigo, sabe como é ter um amigo? Você tem um amigo, você tem um amigo, o amigo tá ali, tudo bem, né? Só que você não sabe que o amigo é amigo até você passar por uma dificuldade e o seu amigo te ajudar de alguma forma ou você ajudar o seu amigo, né? Então assim, é nesse momento que você vê que a pessoa realmente tem uma amizade ou não, acredita ou não. Porque eu vou dizer uma coisa, gente. Vamos recapitular. Bolsonaro foi um homem que apareceu pra tentar fazer as coisas certas, pra tentar botar as coisas certas no lugar, né? E até hoje ele não consegue fazer um ar. Um ar ele não consegue fazer lá dentro porque as trevas são tão tamanhas que ele não consegue movimentar uma peça. Por quê? Porque ele não aceita fazer maracutaia, não aceita fazer conchavo, não aceita fazer lá. Então essa coisa do não aceita, não aceita, não aceita, o que que acontece? Todo mundo querendo travar ele, todo mundo querendo tirar ele, fazer impeachment de um presidente eleito pelo povo. Um presidente legítimo, um presidente ilibado, que não tem nada que manche sua reputação. Um homem realmente de bem, um homem de Deus, uma pessoa que tem lutado pelos valores familiares. Então por que Bolsonaro tá sendo massacrado? Porque ele está indo em contra de tudo aquilo que o globalismo, aquela coisa das trevas total, estão querendo aniquilar. Você entendeu? Então o Bolsonaro é um grande empecilho. O que é que vamos fazer com o Bolsonaro? Vamos pressionar ele contra a parede até ele ser esmagado. Não é verdade? Mas o que eu mais fico chateada é ver que tem pessoas que... Eu espero que não sejam as pessoas do meu canal, tá gente? Eu espero que vocês do meu canal pelo menos tenham dado a oportunidade de esperar. Não, peraí. Eu quero saber o que o Bolsonaro vai falar. Porque as pessoas colocam muito uma idolatria, uma... Oh meu Deus, oh meu Deus, parece que é Jesus Cristo na Terra, o tal do Moro, né? Só que o tal do Moro é o seguinte, pra pessoa vir tomar uma decisão dessa, ele deu os pontos de vista dele, tudo bem, eu observei, né? Mesmo assim, desde quando ele falou os pontos de vista dele, eu já achei meio chato, né? Eu já achei ruim. Por quê? Porque o que ficou explícito foi o quê? A questão da minha honra, a questão da minha biografia, né? A questão da minha biografia. E eu fiquei pensando, gente, o homem entrou para o governo, ele sabia muito bem o que estava deixando pra trás ao entrar para o governo. Ele provavelmente entrou para o governo achando que o governo ia ser um governo realmente salvador, que ia conseguir fazer tudo, né? E muito mais, ia ser bombástico. Porque ele já tinha saído do negócio lá da Lava Jato, que era bombástico, né? Então ele saiu como o bombástico da Lava Jato. Então o que aconteceu? Ele falou, poxa, vou entrar para um governo agora, meu, tô fazendo história, tô fazendo história. Só que o que ele não contava é que quando chegasse nesse governo, o governo ia ser travado. Você entendeu? Não iam deixar ninguém fazer nada, ia ser só perseguição, ia ser só massacre, né? Ele não pensava nisso. Então ele vendo que o próprio Bolsonaro estando em massacre, o próprio governo sendo aniquilado, espremido, imagina ele que tinha deixado tudo pra trás, o que é que ia restar pra ele no fundo dessa história, né? Eu não tiro lá as razões dele. Só que quando ele escolheu estar no governo Bolsonaro, quando ele escolheu estar do lado contra a corrupção, contra todas as coisas terríveis que estão acontecendo no Brasil, ele automaticamente deixou as coisas para trás. Ele não tinha como, você entendeu? Ou você vinha ou você não vinha, antes não tivesse vindo, né? Porque aí não teria ficado nessa situação. Mas veio e o que que acontecia? Ah não, porque Bolsonaro não me explica porque quer trocar. Primeira coisa é o seguinte, Bolsonaro é um homem que, vamos voltar de novo pra o que eu falei antes, né? Ele não quer fazer conchavo com ninguém, não quer fazer nada com ninguém, não sei o que, ele não aceita as coisas exclusas, não aceita... E é por isso que ele tá sendo minado com o que está sendo espremido contra a parede, entendeu? É isso que tá acontecendo, né? Aí ele vai lá e o que que ele acaba acontecendo? Se arrudeando, né? Querendo arrudear o seu redor, tem o que? Pessoas que sejam realmente de confiança? Pessoas que ele chegue, fale, converse, e aí como é que tá tudo? Porque esse é o estilo dele, esse é o estilo do Bolsonaro, é aquele que chega e conversa e pá, né? Então assim, o que o Sérgio Moro tava querendo é o que? Não, não é certo o presidente ter amizade, não é certo... Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Só que o negócio é o seguinte, a gente tem que entender uma coisa que tá bem séria no meio dessa história. Bolsonaro está sozinho no meio dessa história. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não aguento nem ficar falando aqui, porque eu fiquei tão chateada, gente, tô tão chateada, você não tem noção. Porque, eu fiquei chateada, gente, sabe por quê? Porque as pessoas, elas esquecem, você entendeu? Elas estão do lado do Bolsonaro, do lado do Bolsonaro. Mas é quando daqui a pouco, ah, não, porque Sérgio Moro, ah, não, não acredito, Sérgio Moro, ah, não, então tudo culpa de Bolsonaro, tudo culpa de Bolsonaro. Não espera nem o Bolsonaro ir lá pra dizer o que tá acontecendo. O que eu tô querendo dizer? Aí eu me pergunto, quem você votou? Eu votei no Bolsonaro, você entendeu? Eu não votei no Sérgio Moro, até porque ele não estava lá concorrendo, né? Eu votei no Bolsonaro. Então, assim, o que eu tô vendo agora acontecendo no governo do Bolsonaro é o seguinte, é um monte de gente que vai, ah, não, eu vou me demetir, ah, não, indo contra, fazendo isso que, algo que eu consigo ver no meio dessa história toda, é o seguinte, é um homem tentando fazer o trabalho dele, tentando fazer as coisas certas, lutar pelo que é certo do país, entendeu? E um monte de facada nas costas do Bolsonaro. É só isso, eu só vejo facada nas costas do Bolsonaro, né? De tudo que é lado. E aí a gente vê agora esse ministro que vem chegar e vai dizer, não, eu vou pedir minha demissão, por quê? Porque eu não aceito, esse é o meu nome, é o nome da minha nomeação e tem que ser com eu que tenho que nomear a pessoa. Aí eu me pergunto o seguinte, que é uma pergunta que não quer calar, que até hoje eu fico indignadíssima dessa pergunta ainda não ter sido respondida. Quem mandou matar Bolsonaro? Eu quero saber isso, quem mandou matar Bolsonaro? É só isso, é simples. É desmoralizante pro Brasil a gente saber que um presidente foi atacado e até hoje a gente não saber, imagina o planeta inteiro vendo uma coisa dessa. Mas até hoje vocês não sabem o que aconteceu? Cadê a resposta? Cadê? Onde estão as pessoas? Ninguém sabe. Ó, ninguém sabe. Aí a gente vê o seguinte, algumas semanas já que a gente tá vendo aí os abusos de muitas pessoas, a gente tá vendo abusos em cima da população, né? De agressividade, de tudo, nananã. Aí as pessoas buscam Moro pra cá, Moro pra lá, todo mundo perguntando Moro, cadê Moro? Moro, nada. Nada de Moro falar nada também, né? Aí o negócio é o seguinte, chega hoje e diz, não, ele não quer. Aí a primeira coisa, antes de você parar pra ouvir também um pouco o outro lado, não, não, não. Primeira coisa eu vou botar o seguinte, eu vou botar já na cruz. Já vou botar na cruz, que nem porque é pra ficar lá. E são pessoas que se dizem apoiadores de Bolsonaro. São pessoas que se dizem que estão do lado de Bolsonaro, né? Ah, porque o filho dele, porque não sei o que lá dele. Minha gente, parem de assistir as mídias. Vocês estão muito com a mídia, né? Já falei pra vocês. Não, assistam mídias. As mídias elas querem detonar o seu mental, entendeu? Elas querem manipular, é trevas. Eu só digo isso, entendeu? Não busquem a mídia. A mídia elas não são a melhor fonte de informação. A melhor fonte de informação é você realmente cavucada aqui, cavucada ali, pra ali, aqui. Ver o que falou, ver o que não falou. Vai você mesmo fazer todo esse esquema, você entendeu? Porque senão você não vai saber o que aconteceu. Eu vejo o Bolsonaro, eu fico com o pé, eu fico com muita dó do Bolsonaro. Porque eu vi o seguinte, eu vejo um homem tentando fazer a parte dele, não consegue fazer. Tudo bem, tá totalmente travado, né? Não consegue fazer. Mas tá tentando. Mas é claro que assim, eu não consigo, mas eu vou continuar. Ah, eu não vou abaixar a cabeça, você entendeu? Eu vou continuar até o fim. Você entendeu? O que é? Porque é isso. A gente tem que ter gente fazer as coisas pelo lado certo. Mas pelo que estamos vendo, a gente vê que o negócio é difícil, né minha gente? É difícil. As trevas estão aí, né? Mas aí isso nada me surpreende. Por quê? Porque a verdade é a seguinte, gente. A verdade é que o planeta vai entrar naquele colapso. Aquele colapso, o colapso planetário, ele vai acontecer. Você entendeu? Infelizmente, aquelas coisas que às vezes a gente olha até assim com olhos, né? Mas vai ter. O próprio Deus falou, é porque ia acontecer mesmo. Você entendeu? E eu tô falando pra você, vai acontecer, né? Toda espiritualidade, todo mundo fala. É só dizer, é só você tem que se cuidar, tem que se fortalecer. Por que vai acontecer, né? Então você vê como não tem pra onde correr, né? Agora, eu só vim aqui desabafar, porque eu falo assim, gente, a gente tem que dar. Primeira, antes de a gente começar a julgar as pessoas, antes de a gente começar a botar, a açoitar, a fazer tudo, a gente tem que esperar, gente. Porque não é todo mundo bonitinho, não. Entendeu? Jesus Cristo tá lá na espiritualidade. Tem nenhum Jesus Cristo aqui na Terra, não, tá? Mas também, na hora da sua sobrevivência, as pessoas são capazes de fazer aquilo, de fazer aquilo, o que elas têm que fazer. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, o que eu quero dizer pra você hoje, gente, é o seguinte, Bolsonaro tá sozinho. Bolsonaro tá sozinho no meio dessa história toda. É triste, é. Eu também, às vezes, quero, sim, que Bolsonaro vá, que ele tome uma atitude mais forte, que ele, né, que ele faça, que ele tome as atitudes dele, não fique só parado também, né? Parado, que eu digo assim, não é que ele tá parado, mas assim, esperando muita coisa. Não, eu acho que ele também tem que começar a ter uns posicionamentos mais fortes, ele tem que começar a fazer as coisas todas. Agora, o que eu tenho que dizer pra você é o seguinte, gente, a gente não pode já, você nem sabe, ah, não, mas é porque era amor, porque ele fez aquele trabalho, não sei o quê. Não existe, tem gente, pessoas que você possa ter gostado do trabalho dele naquele momento, mas a pessoa não é só uma coisa, a pessoa tem várias vertentes. Você entendeu? E mesmo depois do pronunciamento do Bolsonaro, eu nem vou aqui condenar ninguém, porque é o que eu digo, o meu intuito aqui não é condenar ninguém, tá? Eu acho que cada uma, as coisas acontecem porque tem que acontecer, e cada coisa aconteceu porque tinha que acontecer, entendeu? Depois que o Bolsonaro diz que até as pautas que eles abordavam não eram pautas congruentes, né, eles não tinham congruência em suas pautas, então não tinha motivo mesmo pra que ele estivesse lá no meio do governo do Bolsonaro, né? Até porque tudo que o Bolsonaro colocou em pauta é como ele mesmo falou, as coisas que ele prometeu ele tinha que cumprir, então ele coloca um ministro lá que vai de encontro com aquilo que ele prometeu, então não faz sentido nenhum, pra mim já era pra ter ido embora há muito tempo, nem era pra ter ficado então, né? Agora, o que eu digo é o seguinte, Bolsonaro tá vivendo um momento de caos, de aperto, as pessoas tão apertando, e é só facada nas costas, né? Era lá no início, lá com os iniciantes, que você sabe como é, né? É tudo deputadinho, é governador, tudo já botando faca nas costas do Bolsonaro, botando, 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 faca, ele não levou só aquela facada lá na barriga, não levou só aquela, né? Ele levou várias, e aí a gente vai ter que analisar o seguinte, por que que tinham tanto medo de Bolsonaro entrar? Por que que quiseram até dar cabo da vida de Bolsonaro? Você entendeu? Pra poder que Bolsonaro não entrasse lá, né? Então daí você vê a qualidade do homem que Bolsonaro é, né? Ah, porque no Congresso dele agora, no governo, agora ele tem todos os filhos, os filhos são grandes, os filhos gostam de política, então todo mundo no governo. Ah, não, agora a gente, aí chamam do ditador, por quê? Porque pensa que Bolsonaro vai ficar lá, e depois vai passar pro filho, vai passar pro... Gente, pelo amor de Deus, gente, sabe? É todos os dias Bolsonaro dá entrevista, todos os dias ele fala as coisas que ele tem que falar. Se ninguém vai entrar, se a gente não quiser, Você entendeu? Quem vota somos nós, se a gente não quiser, não vai votar, não vai entrar, entendeu? Só entra se nós quisermos e acharmos que é bom, né? Se estiver fazendo um bom trabalho, excelente trabalho, que bom, que maravilha que seja, né? Agora, é, 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 algo que eu fico mais chateada nessa história toda, gente, e eu venho compartilhar aqui com vocês, é que, gente, antes que você condene uma pessoa, antes que você comece a falar um monte de uma coisa com a pessoa, né? A pessoa tem que o tempo todo se defender, Bolsonaro tem que se defender por causa de coisas mínimas, coisas mínimas, coisas insignificantes, às vezes, ele tem que estar se defendendo de coisas que é vergonhoso, entendeu? Uma pessoa tem que ficar se respondendo, porque ainda existem muitas pessoas nesse planeta, nesse Brasil, que acham que Bolsonaro, ah, não, explique isso, explique aquilo, coisas que são medíocres, coisas que não têm sentido nenhum, que é até vergonhoso para um homem militar, estar o tempo todo dando explicação. Você entendeu? Que tem que dar explicação pelo que é certo, tem que dar explicação, mas, espera aí, é tanto conchavo, é tanta trama em cima da vida de Bolsonaro, que ele tem que dar, ele, dos minuciosos, as coisas mais patéticas, ele tem que responder, sabe? Gente, vamos, gente, imagina que abrir o olho, gente, o que eu digo para vocês é o seguinte, vão estudar, minha gente, vão estudar, tem muita coisa para acontecer no planeta, e vai acontecer, entendeu? O colapso global vai acontecer, o colapso planetário vai acontecer, e você precisa ter força energética, você precisa ter luz, mas, principalmente, você precisa ter conhecimento, né? Porque, no fim da história, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, não existe ninguém bonzinho, não existe ninguém que é super-herói de nada, não existe, nem o próprio Bolsonaro é super-herói de nada, entendeu? Ele é o melhorzinho que teve na história, para a gente colocar lá, você entendeu? É uma pessoa que está lá, que levou até Facara e continuou lá, no arredor pé, né? Continua lá, como ele mesmo disse, eu não utilizo o dinheiro do cartão, mas nessa não é a primeira vez, ele já tem uma aposentadoria que ele não recebe, tem várias coisas que ele elimina, elimina coisas que são direito dele, que ele teria direito e todos os outros presidentes tiveram direito e utilizaram até a gota, né? Não, ele não, é o tempo todo fazendo o orçamento, é o tempo todo diminuindo, fazendo de tudo para diminuir, quer dizer, ele faz a parte dele, aí agora ficam dizendo, não, porque ele está querendo fazer o dinheiro para proteger os cílios. Minha gente, você acha mesmo que ele está querendo fazer alguma coisa para proteger alguém? Você entendeu? Ah, gente, né? Aí a gente fala assim, ah, não, porque a família toda... Eu vou fazer uma coisa para vocês, eu moro em São Paulo, eu vou fazer uma coisa para vocês, eu votei em Eduardo Bolsonaro, não foi só porque ele é filho de Bolsonaro, foi porque quando eu fiz o meu dever de casa, quando eu fui ver os deputados que tinham, eu falei, não, eu gosto do meu dever de Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque ele é um cara que vai lá e faz, ele fala com propriedade, né? Todo mundo sabe disso, que o Eduardo Bolsonaro, ele é excelente nos debates, né? Ele é excelente como deputado, tanto é que ele fica aí, reeleito, reeleito, e com altas taxas, né? Por quê? Porque faz um excelente trabalho, né? Eu vejo ele trabalhando, eu fico, gente, gosta, é isso que eu queria falar, ele tá falando do que eu gostaria de falar, você entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, por isso eu votei no Eduardo, né? Então, o que eu digo pra você é o seguinte, gente, a gente tem que ter calma nessa hora, né? Porque as pessoas já começam, ah, não, então eu vou embora, então acabou tudo, ah, não quero saber, não sei o que, porque eu tô com humor, porque eu tô com humor. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, nem tudo, muitas vezes, é o que parece, você entendeu? Às vezes tem que parar, tem que refletir, dizer, peraí, tá estranho isso daí. Como assim? Sabe? As pessoas são muito passionais, elas já ficam passionadas, elas já ficam todas, né? Entendeu? E param de refletir, calma, tem porquê, vamos ver o que é, o que não é, né? Vamos lá, aí o Bolsonaro vai lá e dá os argumentos dele também, o que foi que aconteceu? Eu achei totalmente plausível, e eu já concre... Tanto é que quando eu vi tudo isso acontecer, eu continuei do lado do Bolsonaro, porque eu falei, não, o Bolsonaro tem alguma coisa pra falar, ele vai dizer as coisas que tem que ser falada, você entendeu? E como ele é uma pessoa verdadeira, ele fala na cara mesmo, né? Você vê até o incômodo, né? De falar uma coisa dessas, como se fosse assim, caramba, eu não posso contar com ninguém, gente! Ele só pode dizer isso, né? Ele só pode dizer isso, é que as pessoas tem que ter, tem que entender, as pessoas tem que entender na interlinha, né? Nas interlinhas, porque é isso que ele faz, é isso, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, eu não posso contar com ninguém, entendeu? Porque eu vou conversar, aí tudo é um problema, tudo é uma coisa, agora eu digo uma coisa pra você, né? Eu digo uma coisa pra você, se fosse uma pessoa que estivesse realmente preocupada com o Brasil, se fosse uma pessoa que realmente estivesse preocupada com o povo brasileiro, né? Porque ele foi lá pra estar organizando as coisas e ajudando nisso, né? Ah, não, porque ele quer alguém da confiança dele, claro, claro, até hoje, não sei, até hoje, é como ele mesmo falou, ele nem tinha visto o depoimento do Bolsonaro, eu já tinha perguntado, mas pelo amor de Deus, eu quero saber o seguinte, quem foi que mandou matar o Bolsonaro? Quem foi? Quem foi? Até hoje ninguém sabe, né? É vergonha, é vergonha até hoje, ninguém sabe é isso, primeiro lugar. Segundo lugar, aí eu me pergunto o seguinte, e aí, e essas semanas todinhas as pessoas buscando, tentando mandar mensagem, falando, buscando humor pra poder ele falar sobre os ataques que estavam acontecendo em relação à população? Nada, não deu uma palavra. Minha gente, pelo amor de Deus, gente, você entendeu? Aí fica, não, não, é, não, é porque ele fez negócio da Lava Jato, sim, mas ele fez negócio da Lava Jato, foi bom pra ele mesmo, ele também ganhou, ganhou plateia, você entendeu? Quando ele fez negócio da Lava Jato, ele fez duas coisas, ele ajudou o Brasil, porém, ele também se alavancou, ele fez as duas coisas, você entendeu? A gente tem que pensar que tudo é movimento, tudo é movimento, entendeu? Agora, o que eu digo pra você é o seguinte, gente, né? Aqui eu não quero condenar ninguém, entendeu? Aqui eu não quero condenar ninguém, nem Bolsonaro, nem o Sérgio Moro, entendeu? Eu acho que o Sérgio Moro tinha que sair mesmo, entendeu? Porque se não tá afinado, se não está afinado com os propósitos de Bolsonaro, de campanha, que era tudo em relação ao armamento, em relação a várias outras coisas, se ele não está afinado nisso, ele não tem que estar realmente dentro do grupo, eu não sei porque ele tava lá então, entendeu? Eu creio que Bolsonaro chamou ele para o grupo, né? Para que fosse uma coisa positiva, ele acreditava nisso, só que quando chegou lá, ele viu que Bolsonaro, como é que ele é, né? Mas eu não tô falando que Bolsonaro é o ruim da história, eu tô dizendo que Bolsonaro é uma pessoa que não ia se deixar levar, não ia ficar de mimimi, né? Eu acredito que realmente Bolsonaro é assim, é como ele mesmo disse. Eu pedi muitas informações e ele ficava calado, não dizia nada, você entendeu? E tá errado, tá errado, entendeu? Bolsonaro é uma pessoa viral, você entendeu, gente? Ele é visceral, né? Bolsonaro é uma pessoa visceral, entendeu? Então ele é uma pessoa que fala aqui, e aí, e aí, e aí, vamos lá, e não sei o que, mas como? E não sei o que lá, ele é uma pessoa sim, você entendeu? Então esse negócio de pedir informação sobre uma coisa, falar sobre outra coisa, o negócio não funciona, o negócio não vai, e não sei o que, e ele tem que ficar aguentando levando isso pra ele, já não baixa todas as facadas que ele já levou, já não baixa toda a prensa que tá empurrando ele contra a parede, ainda tem que ficar dando explicação, e a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez que o homem começa a fazer, que o homem, que começa, acontece uma coisa de manhã, nem foi lá no gabinete pra falar com o Bolsonaro, você entendeu? Ah não, porque eu tenho minha biografia, pelo amor de Deus, ninguém quer saber da sua biografia, sinceramente, né? Nós estamos, nós estamos lidando aqui com vidas de muitas pessoas, nós estamos aqui lidando com vidas de famílias, muitas famílias, né? Quando ele entrou lá, ele sabia muito do bem, do que estava virando as costas, do que estava deixando para trás, e do que estava, para onde estava percorrendo nesse momento, você entendeu o que eu tô querendo dizer? É outra coisa, era o outro caminho, né? Agora eu digo, ah não, porque ele sempre quer, quer, quer dar o pitaco dele, ele sempre quer fazer isso, ele sempre quer ficar da jeito, claro, ele tem que realmente botar pessoas em todos os lugares, que seja uma confiança, uma confiança que ele chegue, e tem a oportunidade de chegar e falar alguma coisa, e sabe, e entender o que está acontecendo no país. O que eu digo para você é o seguinte, eu fiquei realmente decepcionada, eu não fiquei, porque eu nunca esperei nada do Mouro, tá? Eu nunca esperei, tá bom? Tem gente que esperou, que disse que era isso, que era aquilo, não, eu nunca esperei nada, porque eu pensei assim, eu sempre vi que tinha também uma coisa muito, muito, como é que eu posso dizer, muito alegórica, eu sempre vi uma coisa muito alegórica, entendeu? Foi uma coisa boa, ela fez contra a corrupção, foi uma coisa bacana, mas eu vejo ele sempre com muita alegoria, né? Então, assim, eu não gosto disso, né? Eu gosto de uma coisa mais normal, simples, porque eu acho que isso é mais bacana, né? Esse negócio com muita alegoria, acontece isso, tem problema de ego, aí o ego bate ali, e de repente chega um momento que o ego começa a se perturbar, e o negócio vira, entendeu? Aí não é legal, né? Então, o que eu digo para você é o seguinte, gente, né? O que eu digo para você é o seguinte, o Bolsonaro esteve conosco sempre, ele está aí, as pessoas vão para a rua, as pessoas fazem isso, fazem aquilo, estão fazendo as duras penas, o Bolsonaro está aí fazendo a sua parte, agora o outro chega para fazer uma coisa, dessa, em pleno, em pleno, em pleno movimento, todo mundo fazendo movimento para poder encontrar os corruptos e tudo mais, aí nesse momento, que é um momento crucial, ele chega e diz, não, vou sair, entendeu? Pelo menos tenha um pouco de senso, né? Mas não, agora eu vou sair, tchau, e é porque minha biografia, eu prefiro ficar com a pessoa que fica pelo Brasil do que pensa na sua própria biografia, né? Bolsonaro perdeu, levou até facada, entendeu? Fui até internado, então fica com o Bolsonaro. Então, gente, desculpa, eu só vou fazer o seguinte, pense, raciocine antes de julgar, as pessoas. O momento que estamos vivendo agora é um momento de muito discernimento, porque é muitas trevas querendo derrubar as pessoas de bem. Bolsonaro não precisava estar lá, gente, Bolsonaro não precisava estar lá, entendeu? Ele já tem lá a casa dele, tem as coisinhas dele, já tem os bens dele, tem a aposentadoria dele, ele já tem as coisas dele, você entendeu? Ele não está lá por causa de poder, tanto é que ele mesmo diz, a gente pode ir lá analisar as coisas que ele tem mesmo, as coisas que ele não gasta, as coisas que ele economiza, a alimentação, tudo isso, essas coisas todas que eu que acompanho, e se você acompanhar, você também vai saber, você vai ver como é que é, né? Você acompanha todas as coisas que ele merece fazer, as poucas coisas que ele, como ele mesmo diz, eu tenho que dar o exemplo para que as coisas funcionem. Agora, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês uma coisa, né? A gente tem Bolsonaro, gente, e eu vou dizer as coisas, Bolsonaro é uma pessoa lutando contra todo o globo, você entendeu o que eu estou querendo dizer? O Trump está lutando lá no caminho dele, Bolsonaro está lutando aqui no canto dele, você entendeu? Mas são duas pessoas que estão totalmente fora, entendeu? Do que está acontecendo no globo, né? Porque o globo, você sabe o que é, é escravidão, né? O que eles querem é lascar todo mundo. Então, o que eu digo para você é o seguinte, precisamos ser, precisamos ser inteligentes, não podemos agir pela emoção, temos que ter razão, você entendeu, gente? Temos que ser cautelosos, né? Quando uma coisa acontecer, peraí, vou ouvir outra, não, vamos esperar, vamos aí, porém, vou continuar, vou continuar apoiando, porque se você não apoiar o nosso presidente, que é uma pessoa ilibada, entendeu? Que quiseram manchar, o pior é isso, o pior é o outro ainda começar a falar um monte de coisa, querendo, entendeu? Porque estava com o seu ego abalado, querendo ainda minar o outro, que é uma coisa gravíssima, né? Agora vai ver o que? É um prato cheio para o que? Para a mídia, para todo mundo lascar, o homem já está, ó, arrancado o couro, já está no couro, já, né? E as pessoas só, só massacrando, só arrancando, só, sabe? Aí o homem chega, não, agora eu vou pedir demissão, eu vou sair, por que não dá? Eu tenho a minha biografia, né? Então eu prefiro ficar com o cara, que levou facada e está pelo Brasil, entendeu? Eu prefiro ficar com esse. Antes de julgar, gente, peça a pena atenção, isso tudo é um jogo, tudo isso é um jogo, e nós, como cidadãos, estamos no meio, cidadãos estão no meio desse jogo, nós temos que pensar muito bem, antes de tomar as nossas decisões, antes de chegar e começar a detonar, e falando por quê? Porque às vezes você pode estar simplesmente sendo condicionado a fazer alguma coisa que não era bem aquilo que estava bem ali, sabe como é? É uma coisa que parecia uma coisa, mas na verdade era outra. Então o que eu digo para vocês é o seguinte, vamos ter cautela e inteligência. Bolsonaro não é perfeito, claro que não, entendeu? Ele tem as coisas dele, é normal, todo mundo tem defeito, entendeu? Principalmente, eu vou dizer uma coisa, ele ainda está sendo muito bacaninha, entendeu? Está muito legalzinho para tudo que ele está, para o massacre que ele está sofrendo, você entendeu? Porque é um massacre, gente, uma pessoa que está lá, botou a cara para bater, está lá para tentar fazer a coisa certa para o Brasil, você entendeu? E é só massacre, 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 e um monte, um monte de trevosos em volta, querendo aniquilar, querendo aniquilar, sabe, gente, gente, é o que eu digo para você, antes de sair julgando as coisas, entendeu? Vamos orar, né? Uma coisa que eu digo sim, que eu acho que o Moro fez de errado sim, é ele saber que nós já estamos como estamos, aí é o que me leva a pensar o seguinte, será que Moro, o que ele pensava, o que realmente, que mente que ele tinha? Será que ele não era alguém infiltrado? Eu não sei, eu não posso dizer, entendeu? Será? Porque eu penso o seguinte, porque qualquer pessoa, que defende a família brasileira, que defende os conceitos que Bolsonaro defende, né? Ele pode até não gostar de um ou outro conceito, normal, todo mundo é assim, não tem problema, mas o conceito geral é o quê? A preservação da família brasileira, né? A preservação das coisas que, das coisas que são, como é que eu vou dizer, das pautas, né? Das pautas que você já conhece do Bolsonaro. E aí ele chega no meio disso tudo, sabendo que se ele faz uma coisa dessa, acaba o quê? Dando um prato cheio pra mídia, acaba dando, aniquilando um monte de coisa, então quer dizer, uma pessoa que chega pra entregar, entendeu? E fazer tudo isso, sabendo que o povo tá o tempo todo lutando contra o Covid, o pessoal tá lutando contra, até as barbáries que estão fazendo com o povo na rua, então quer dizer, é tanta coisa que as pessoas vão... E o homem ainda chega pra chegar pra mais essa, é como se assim, eu vou lá e vou afundar mais, né? Então eu digo o seguinte, se não quer ajudar, então não atrapalha. Quando for uma... Quando tiver mais tranquilo assim pra todo mundo, aí eu pego e saio, entendeu? Porque sinceramente, gente, eu vou dizer uma coisa pra você, é muita sacanagem, entendeu? É muita sacanagem. Eu, assim, sinceramente, eu não quero julgar ninguém, eu não quero julgar, mas eu acho sacanagem, né? Sabendo de tudo, o que tá ocorrendo, né? Das coisas todas que as pessoas estão vivendo, ele quer o quê? Se sai Bolsonaro, quem é que vai? E quem é que ele quer colocar lá? Você entendeu? Então eu digo o seguinte, gente, a gente tem que ter... Tem que pensar com a mente, entendeu? Porque as trevas, elas pensam muito bem, entendeu? E quando você fica no seu... Na sua passionalidade, as trevas são bem frias e calculistas, né? Então o que eu digo pra você é o seguinte, gente, vamos prestar atenção, nós como cidadãos... Gente, gente, já quero pedir uma coisa pra vocês, tá? Eu quero pedir pra vocês desculpas, porque tem umas motos passando aqui e vai sair uns outros vídeos meus depois, que tem moto passando. Mas sabe o que é, gente? É porque é todo mundo pedindo delivery, você entendeu? Então, moto pra lá, moto pra cá, moto pra cá, não para, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que importa é as coisas que eu tô comunicando com vocês, tá, gente? Primeiro, antes de julgar as coisas, vamos ter tranquilidade, tá bom? É o que eu digo, nesse momento agora, a coisa pior do mundo é o impeachment, é desestabilizar o governo, que já está desestabilizado, entendeu, gente? A aniquilação agora é um grande erro, não só pra Bolsonaro, porque não, entendeu? O Bolsonaro, de repente, ele volta lá pra casa dele, vai continuar tendo a aposentadoria dele, a casa dele, as coisas dele, ele já tá arranjado na vida, você entendeu? Eu vou tirar Bolsonaro, aí se eu tirar Bolsonaro, o Bolsonaro vai morrer, ele precisa, vai não, ele vai continuar vivendo a vida dele, ele provavelmente vai voltar pro Congresso, se for uma coisa que ele tem vontade de fazer, ele vai voltar, entendeu? Ele continua tendo o salário dele, ele continua tendo a aposentadoria dele, ele continua tendo a casa dele, as coisinhas dele, a família dele, você entendeu? Ele não vai sair perdendo em nada, entendeu? Levou uma facada, levou, levou uma facada por querer tentar consertar o Brasil, e as trevinhas, elas ficaram tão, tão, tão com medo, que mandaram até matar, você entendeu? Pra você ver como é que são as coisas, Só pelo fato das pessoas quererem aniquilá-lo, isso já é, já é motivo pra que nós, poxa, esse cara tem alguma coisa, né? Porque as pessoas estão querendo acabar com ele, entendeu? É porque eles estão com medo dele, entendeu? Ele tem coisa, né? Então, gente, eu vim com esse videozinho aqui rapidinho, tá? Pra dizer o seguinte, antes de você começar a fazer julgamentos, tenha cuidado, pra que você não faça julgamento errado, entendeu, gente? A gente tem que dar um crédito, assim, e um crédito para o Bolsonaro, porque sempre foi um homem ilibado, um homem do bem, um homem honesto, entendeu? E que, é, nós votamos como presidente, então, assim, a gente não quer que ele caia, né? Mesmo qualquer coisa que aconteça no governo, a gente quer que melhore, pra poder, mesmo se lá na frente, ninguém, todo mundo decidir que não quer mais o Bolsonaro, que é outra pessoa, ele passe pra outra pessoa e vai embora, porque a impeachment só vai lascar mais o Brasil, você entendeu o que eu tô querendo dizer, gente? Então, eu penso o seguinte, nós temos que pensar do lado certo, o que acontece é o seguinte, a escravidão tá vindo aí, as pessoas querem escravizar a humanidade, se você não está sabendo sobre isso, vai estudar, vai estudar enquanto há tempo, enquanto você tem liberdade pra estudar, gente, por quê? Porque as coisas estão acelerando, elas estão bem aceleradas, e o que eu digo pra você é o seguinte, antes de sair julgando, vamos perceber o que um tá falando, o que o outro tá falando, para mim, o Moro cometeu um grande erro, sim, porque ele chegar e deixar o Bolsonaro, nesse momento, e alegando, não é porque minha biografia, minha biografia, mas eu digo o seguinte, não poderia ter conversado melhor, não poderia ter puxado, vamos ali, vamos conversar um pouco mais, não vamos, olha, eu tô insatisfeita, eu tô pensando em sair, vamos conversar um pouco mais, olha, então vamos, sabe, não conseguia fazer uma coisa melhor, por que que teve que chegar nesse momento, que é um momento bem periclitante, para o Brasil, para os brasileiros, e chegar e tomar uma decisão dessa, porque sabe que isso vai repercutir, tanto na mídia, tanto em todos os lugares, de forma negativa, para o próprio Bolsonaro, você entendeu? Porque todo mundo manipula, um direito que é dele, o direito que é dele, de escolher, de indicar, ele ter que ficar explicando agora, qual é o direito dele, o que que ele pode fazer ou não, gente, a gente elege o Bolsonaro, para ele tomar as decisões, então ele sabe o que faz, né, agora, uma pessoa que pensa no Brasil, uma pessoa que pensa nos brasileiros, né, não toma uma atitude dessa, no mínimo vai dizer, olha, eu não tô satisfeito com isso, vamos conversar, vamos deixar de acordo, eu vou tentar até, me manter de uma forma mais afastada, se for uma coisa que ele não quisesse mesmo, entendeu, vou tentar ser um pouco mais esquivo, vou tentar deixar bem claro, que a minha posição, em relação a qualquer coisa, que esteja sendo colocada, agora, chegar e dizer, tchau, vou embora, você entendeu, quando você assim, ah, ele que afunde no barco, você entendeu, gente, né, ainda disse que tava indo lá, pra poder ajudar o Brasil, difícil, muito difícil, então pessoas, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, poucos são que estão pela família brasileira, poucos lutam pela família brasileira, seja você um desperto.